Fala pessoal, Shark Tuxo na Era, chegando pra mais uma Batalha Fantástica aqui no canal E hoje pessoal, quem mandou o replay pra gente foi o Alan Pereira E ele mandou assim, pessoal Galera, vejam essa multibattle Uma das melhores multibattles, velho Qualquer um dos lados podia vencer Tudo dependia da sorte Mandou o replay pra gente, teve 4 likes Então, Alan Pereira, muito obrigado aí Pela sua multibattle E vamos ver a multibattle em ação, mano E... É louco, mano, caramba É a primeira vez que a gente vai ver uma multibattle aqui no Batalha Fantástica E o Alay tá trazendo o time de Darymanita O Pikachu aí, o Ash Pikachu E a Clefairy, se eu não me engano E o Terra tá trazendo aí o time de Ferrotorne Chandelure M.I.K.U. contra o Kenneth E o Mike de Nine Tails Araconid e Komou E também o Rotun Como é que é o nome do outro ali? Que cacete o cachorrinho, mano, esqueci agora E o Gigalith, mas o cachorro a gente lembra da batalha Vamos dar um play logo E vamos ver como é que foi Ah, cara, como é que é o nome do cachorro mesmo? Eu tô Grambu na cabeça, mas eu sei que não é Grambu, vai Ah, cara, eu esqueci totalmente como é que é o nome dele Vamos começar aí A Nine Tails e o Rotun Exatamente Contra Vai começar também Como é que é? Darmento e Shield Quem é o Shield? Ah, é o... Ok, é o Ferrotorne Justiça Ah, os dois encampar aí Eu acho que a vantagem aqui tá pro Darmento Que pode dar um Flare Beast muito forte aí Na verdade Ele pode dar Rock Slide e Gyro Ball, mano Vamos ver A Nine Tails vai sair Não quer tomar nenhum golpe pro Darmento Ele vai entrar o Araconid justo A Araconid ainda pode tomar o Rock Slide Vai... O Shield vai sair também Não quer tomar o golpe de fogo E vai entrar O Darkest Light Que é o Chandelure Justismo também Pra absorver o golpe de fogo aí do Rotun Mas vai dar um trick O trick vai acertar Vamos ver Ah... Rapaz Deu... Ah, tá Deu o Tio Scarf Trocou o Tio Scarf por outro E o Rock Slide realmente vai sair Vai pegar os dois Pokémons Muito poderoso, velho Metade da vida do Araconid Quase a vida inteira do Rotun E o Rei ainda vai acumular em todo mundo em campo Exatamente O Rock Slide poderia ter saído Com certeza E mata... Tipo, tiraria muito dado Tanto dos dois Pokémons que estão em campo Quanto da Nine Teres Que também estavam em campo naquela hora, velho E ele não tem porquê Ele não dar outro Rock Slide aqui O Rotun tá preso no trick Ou não, velho Ele pode dar o Voltuit agora Voltuit saindo Vai pegar o Darmenta Vai sair o Rotun de campo E vai entrar O Stoutland Esse é o nome do cachorro, na verdade Stoutland agora em campo Stoutland em campo No Rock Slide de novo aí do Darmenta Que vai matar o Araconid Ah, e vamos ver o que o Chandelure vai querer fazer Porque o Chandelure pode focar o lado do... Não, na verdade vai acertar o lado do Stoutland Vai tirar um bom dano Vai dar... Ou não Porque deu Shadow Ball justo Shadow Ball aí saiu e não pegou O Stoutland Porque ele é um Pokémon do tipo normal E o Rei vai acertar todo mundo Agora vamos ver Que Pokémon vai sair do lado esquerdo do adversário Vai entrar o Komou, ok Komou que não liga para o Rock Slide E se for o Bulletproof Não vai tomar o Shadow Ball O Darmenta vai voltar E vai entrar a Clefairy, ok Clefairy em campo Tem o Friendly Guard E vai aumentar as defesas do Chandelure Stoutland também vai voltar E vai entrar o Rotun em campo, ok Rotun voltando Mas tá muito baixo E o Rei pode acabar matando ele Shadow Ball não vai acertar o Komou Justamente porque ele é o Bulletproof E vai dar um Dragon Dance de graça para ele, mano Muito bom Dragon Dance saindo no Komou E vantagem para o time adversário agora Mais um de ataque Mais um de speed E tá muito perigoso aí Na frente do povo, mano O Rei vai bater aí no Rotun Mostrou ser o Pokémon mais rápido em campo No Komou Que é o segundo mais rápido Agora é no Chandelure E vai acertar a Clefairy também Então de fato ela é a Friendly Guard Eu tô falando Friendly Guard Mas eu não sei se esse é o nome da habilidade Eu sei que é a habilidade que aumenta a defesa Do Pokémon que tá do lado, velho Mas agora vai entrar o Shield Que é o Ferrothorn Protect na Clefairy, ok Clefairy dando Protect aí O Rotun vai tentar um Trick Mas não vai pegar a Clefairy E o Komou vai tentar o Poison Jab Que também não vai pegar a Clefairy Bom predict aí dos caras E o Rei ainda vai matar o Rotun E deixar o Ferrothorn de boassa De boassa na queda, né Porque o Komou pode ter golpe de lutador Mas ainda assim, mano Se livrou do Rotun Que com certeza mataria o Ferrothorn Num golpe aí de fogo A Rei acertando todo mundo novamente E o Leftover sendo mostrado agora no Shield Então pelo menos ele não é Rock Helmet Pra dar dois danos consecutivos no Komou Gigalith vai voltar a campo Vai entrar em campo agora pela primeira vez Shine Gigalith lindão azul, mano Vai setar o Sage Stream Então depois que o Sage Stream tiver setado O Stout, né A gente vai dobrar de Speed Por causa do Sand Rush Poison Jab saindo Vai pegar a Clefairy Não vai matar a Clefairy Porque ela é Violite Deve ser máxima defesa Life Orb consumindo o Komou Ice Wind saindo da Clefairy Diminuindo a Speed aí Dos dois Pokémons adversários E tirando o boost do Dragon Dance Do Komou Isso é muito bom E vamos ver o que o Felthorne vai querer fazer Vai dar Gyro Ball provavelmente no Gigalith Exato Tomar no Gigalith Mas não vai tirar nada Porque o Gyro Ball Depende das defesas dos dois Pokémons E o Gigalith Além de ser bem lento Ainda baixou mais ainda a defesa dele Por causa do Ice Ninja Nossa senhora Tirou nada, nada, nada Do Gigalith e o Gyro Ball Mesmo sendo super efetivo Continental Crush saindo agora Vamos ver quem pega Se vai ser o Felthorne ou a Clefairy Ok, vai ser o Valaklefairy de uma vez Bem Overkill mesmo A Clefairy vai cair aí Para o Continatal Crush Depois do Poison Jab ainda do Komou E o Sand vai tirar o dano agora Só do Komou Porque ele é o único que toma do Sand Vai entrar em campo agora O Pikachu, mano O Ash Pikachu aí em campo Vamos ver o que ele vai querer fazer Sky Upper Cut saindo Vai pegar o Shield Mais um de ataque É o bastante pra finalizar ele Muito bom E o Iron Barbies vai consumir o Komou Juntamente com o Life Orb E depois o Sand Agora vamos ver o que o Pikachu vai querer fazer Será que é o Z-Movie? Vamos ver É o Z-Movie, velho Muito bom É a primeira vez que a gente vai ver o Z-Movie do Ash Pikachu aqui Muito bom, mano Bora ver Esse... Ah, eu espero que não dê strike, velho Eu realmente espero Mas vai sair agora o Z-Movie Específico dele Como é que é 10 milhão de volts 10 milhão de volts Alguma coisa Mas é muito bom Olha isso Caralho Nossa É, não vai tirar muita coisa do Gigalip Porque é um Pikachu E o Gigalip tá no Sand Então a espécie de defesa dele aumenta Então o Rock Slide agora vai sair Ele vai tirar um bom dano do Pikachu Vai ser bastante Vai matar o coitado Tadinho do Pikachu Mas pelo menos a gente viu o... O Z-Movie Já tô feliz Já tô feliz Comou já tá bem baixo O Gigalip já gastou o Z-Movie Vai voltar o Darmenta a campo E vai entrar também o Edo Tensei Que é o Mimikyu, ok Mimikyu em campo É, o Mimikyu se só pode virar o jogo, mano Super Power saindo Vai finalizar o Gigalip Exatamente O Gigalip é tank Mas nem tanto Agora O Comou ele tá neutro na speed Então o Mimikyu vai ser mais rápido Ele pode dar o Play Rough E finalizar ele também Ah, o... Não, pera Nossa Ele foi mais rápido que o Mimikyu Caramba, que bizarro O Mimikyu vai finalizar o Komou Por sorte o Skyper Cut errou Então mantém o Darmenta E o Mimikyu em campo E o Sand vai acertar os dois Pokémons Ainda bem que o Sand não quebra o Desgazes, velho Porque senão Quebrar o Desgazes aí é à toa Não é do Tensei Vai voltar a Niteus a campo Niteus agora Vai ser o Pokémon mais rápido Se não me engano E o Stoutland também É uma pena que o Stoutland entrou Junto com a Niteus Com a Niteus Porque a Niteus Setando o Hale Vai diminuir a speed do Stoutland aí Então ele não tem mais o Sand Rush Agora O Darmenta vai ser mais rápido Então o Darmenta é Scarf Vai acertar o Stoutland E vai ser o bastante Para finalizar ele Agora a Niteus Pode dar o Blizzard E acertar os dois Pokémons Do time de cá Vamos ver se é isso mesmo Que vai acontecer É isso mesmo que vai acontecer Blizzard saindo Pode pegar o Freeze aí No Darmenta E vai quebrar o Disguise Do Mimiki Quebrou o Disguise do Mimiki E pegou o Freeze nele Justo, justo, justo Então o Disguise do Mimiki Quebrado Tá no Freeze E aí o Darmenta Será que morre pro Hale? Vamos ver O LTC não vai conseguir Sair do Freeze O Hale Nossa Não vai finalizar o Darmenta Vai sobreviver aí Com dois de vida E ele tá menos dois de ataque E de defesa E preso ainda No Super Power Super Power saindo Vai tirar Um dano Razoável Do lado da Niteus Sendo que ele tá menos dois de ataque E vai cair pro Hale agora A Aurora Veio saindo Pelo lado da Niteus Muito bom Muito bom Fazendo ela ficar um pouco mais Tanque pelos dois lados Aí E o Blizzard vai sair Nossa O Mimiki vai ainda Tá preso Por causa do Freeze Na verdade Deu a Aurora Ver como é que ele vai dar O Darmenta Vai cair Agora É o Edutensei Com o Freeze Contra a Niteus Por trás da Aurora Veio O último Pokémon Agora Moonblast saindo Ok Poderia ser Da do Blizzard Na verdade A não ser que o último Pokémon Tomasse muito forte Pro Moonblast Mas o Edutensei Continua com o Freeze Infelizmente E tomando mais dano De Hale Aí Agora O Moonblast Vai sair novamente E o Mimiki Vai cair E a Niteus Contra o último Pokémon Vamos ver quem Oh Som de vida Mas ainda tá com o Freeze Então o Hale Vai finalizar O Edutensei E agora a Niteus Com a Aurora V em pé Contra O último Pokémon Que é O Darkest Light Que é o Chandelure Ok Chandelure a gente sabe Que é Scarf E que Ele pode ter o golpe de fogo Mas a Niteus Tá com a Aurora V em pé Fire Blast saindo Vai errar A Niteus A Niteus Vai dar Blizzard Blizzard saindo Não vai tirar muita coisa Do Darkest Light Porque ele é resistido Então o Hale Vai parar Então os dois agora Têm chance de errar Darkest Light Vai dar outro Fire Blast Que vai errar de novo E o Moonblast Dessa vez vai sair Moonblast saindo Do Darkest Light Vai ser resistido novamente Não vai tirar muita coisa E Vai abaixar Nossa Vai abaixar o Space Attack E o Mano A Aurora V ainda tá em pé Fire Blast De novo Meu Deus Meu Deus Que azar Que azar Moonblast saindo Vai sobreviver É o último turno É só um crítico Salvo o lado dele Vai acertar finalmente Fire Blast Vai acertar Nine Tales E vai sobreviver Com o Nossa E o Moonblast Vai finalizar O Chandelure E é GG Mano Meu Deus Pokémon jogo Muito bom Que Nossa Que azar Que azar Que azar Eu não creio Que o Nossa O cara errou 3 Fire Blast E é na intenção De viver Com 1 de vida É muito Muito azar Então Alan Muito obrigado Por essa multibetal Maravilhosa E pessoal Essa foi mais uma Batalha Fantástica De Fantásticos Treinadores Pokémon Tchau Porque They're Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma